Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando Wesley T. Chico, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como você pode melhorar sua qualidade de vida. No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre marcadores sanguíneos, metabólicos, sobre exames de sangue que você pode fazer, que você pode pedir para o seu médico ou fazer de forma particular, porque infelizmente a maioria são médicos da medicina convencional e eles não vão querer solicitar esses exames, mas que você pode ter alguns parâmetros ali de como anda o seu nível de inflamação crônica no seu organismo, seu nível de inflamação sistêmica, aquela que é invisível, que não causa sintomas, mas que aumenta o seu risco de cânceres, de doenças cardiovasculares, que deixa sua imunidade deficiente, mais suscetível a pegar gripes, resfriados, o próprio covid agora, entre outras doenças infecto-contagiosas, que aumenta não só o risco da frequência que você pode pegar, mas do nível de gravidade, dos sintomas que você pode pegar e do quanto você vai demorar também, até porque a pessoa que tem uma imunidade top, ela vai, além de pegar menos vezes durante a vida, ela vai ter sintomas mais leves e também vai ter a recuperação mais rápida, durando menos dias. Outra coisa é que quando estamos inflamados cronicamente, o nosso sono é de péssima qualidade, mesmo que nós acordemos descansados, você pode ter certeza que se você regular o seu nível de inflamação, você vai ter um sono muito melhor, algo que talvez você nunca sonhou e pensou que fosse possível ter. A inflamação crônica, ela também contribui para vários outros problemas de saúde, problemas articulares, problemas neurológicos e psicoemocionais como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, estresse, esquizofrenia, espasmos musculares, aumenta o risco também de doenças metabólicas como diabetes, resistência insulínica, síndrome metabólica, pressão alta, entre tantos outros problemas de saúde. Imagina você reduzir significativamente o risco de você ter cada uma dessas doenças que já foram comprovadas, que reduz a expectativa de vida e a qualidade de vida da pessoa só por você reduzir sua inflamação. E para reduzir a inflamação tem várias coisas que podem fazer, que eu já fiz vídeos comentando, vou continuar fazendo vídeos porque sempre tem algo a acrescentar, algo que a pessoa pode fazer no dia a dia dela para melhorar seu estilo de vida, para melhorar o seu nível de inflamação crônica, mas o foco desse vídeo hoje é falar sobre os marcadores de inflamação crônica. Beleza, tem as ações que você pode fazer para melhorar seu nível de inflamação crônica, como melhorar sua alimentação, fazer uma prática regular de atividade física, procurar dormir bem, gerenciar suas emoções, jejum intermitente, ter contato com a natureza, suplementar, entre tantos outros recursos, ferramentas de saúde. Mas como você pode descobrir, como você pode saber se você está inflamado ou não? Se você tem esse programa de inflamação crônica e sistêmica ou não? Porque talvez você fale, não, mas eu já tenho uma vida saudável, já comi isso, já comi aquilo, já faço uma caminhada aí na semana, eu já sou saudável. Você pode talvez pensar que é saudável, mas mais importante do que você pensar que é saudável é o que suas células dizem se você é saudável ou não, o que elas pensam sobre você, o que elas pensam ao receber o seu tipo de alimentação, o seu nível de atividade física e assim por diante. Então é através desses marcadores que você pode ter ideia de que realmente se você está no caminho certo, se você está fazendo o que é certo ou se você está fazendo o que não é certo, mas que talvez você pense que é certo, porque a indústria falou que tal elemento é bom, que tal isso ou aquilo é bom, beleza? Mas basicamente há vários e inúmeros exames de sangue que vão mostrar para nós a nossa inflamação crônica e sistêmica. Há vários, o próprio hemograma mostra isso, mas hoje eu vou estar focando em seis exames que não são comuns os médicos pedirem, muitos infelizmente nunca ouviram falar, mas que eles são aí provavelmente os principais para mostrar esse quadro clínico e metabólico no nosso organismo. Para começar, o exame de PCR, só que não é PCR que os médicos conhecem, que eles pedem que a proteína ser reativa, é PCR ultrassensível, ou seja, a proteína ser reativa ultrassensível. Esse exame geralmente vem lá nos valores de referência, que até 1 a pessoa tem risco baixo, de 1 a 3 risco médio, acima de 3 risco alto. Esse exame de PCR, além dele mostrar a inflamação aguda e sistêmica também no nosso organismo, ele mostra o quão de risco nós temos para doenças cardiovasculares, para problemas inflamatórios e degenerativos em geral no nosso organismo em mais longo prazo. Então, como já dito pelos valores de referência, o ideal é que a pessoa esteja abaixo de 1. E como já dito, o ideal pelo valor de referência é que a pessoa esteja abaixo de 1. Mas o ideal, o ideal mesmo, é que ela esteja abaixo de 0,55. Se ela estiver abaixo desse nível, isso é um ótimo indicador de que o sistema inflamatório do corpo dela está, de forma geral, bem regulado e bem controlado. Se ela estiver acima de 3, ela deve procurar o mais rápido possível mudar o seu estilo de vida. Não é que se ela tiver 4, 5, 10 ou mais, ela vai morrer amanhã de infarto, de doença cardiovascular. Mas ela tem que procurar mudar o seu estilo de vida o mais rápido possível para realmente buscar a prevenção desse tipo de doença e de tantas outras. Outro marcador surreal, sensacional, para realmente marcar tanto a inflamação quanto a deficiência de alguns nutrientes e da prevenção de várias doenças, é a homocisteína. A homocisteína é um subproduto de uma ocorrência, de uma conversão do nosso organismo de metionina e cisteína. E aí quando faltam alguns nutrientes, não converte bem esses aminoácidos e aí se faz a homocisteína. Além também de a homocisteína ser presente como resultado de um organismo metabólico inflamado. Ou seja, se a pessoa tem uma alimentação inflamatória industrializada, se ela é sedentária, se ela dorme mal, enfim, pilares, hábitos de vida que proporcionam um ambiente inflamatório, ela vai ter homocisteína elevada. Mas mesmo que ela faça tudo certinho, ela pode ter homocisteína elevada pelo fator de ter deficiência nutricional de alguns nutrientes. Especialmente da B6, da B9, da B12, da colina, da betaína e da creatina. Esses são os nutrientes fundamentais que depois que a pessoa já regulou a alimentação, tem um sono bom, pratica atividade física regularmente e tudo mais, se ela ainda tem a homocisteína alta é por essa deficiência desses nutrientes. Claro, de vários outros, mas especialmente desses. A homocisteína deve ficar por volta de abaixo de 8, o ideal mesmo é abaixo de 7, por volta de 5, 6. Esse é o ideal absoluto para realmente todos os benefícios preventivos de doenças. Acima de 8 ela já começa a se elevar, ela é acima de 10 considerada elevada. E para você ter noção, a extrema maioria das pessoas tem acima de 14, de 15. E já foi comprovado pelo New England Journal que acima de 14 a pessoa tem risco duplicado, dobrado de ter Alzheimer, além de também ter um risco consideravelmente aumentado de doenças cardiovasculares, de trombose, de doenças neurológicas em geral, de depressão, ansiedade, de doenças articulares, de doenças inflamatórias e degenerativas em geral. Então busque pelo seu estilo de vida e pela suplementação ter a homocisteína abaixo de 8, idealmente ali por volta de 5, 6, abaixo de 7. É o ideal, beleza? Esse realmente é um marcador inflamatório que condiz muito com o estilo de vida da pessoa e através dele pode ver se ela tem um estilo de vida saudável e ou se ela tem a deficiência específica dos nutrientes. Outro marcador é o VHS, a velocidade de homossedimentação. É outro marcador inflamatório que também condiz como vai a inflamação crônica do corpo, a inflamação interna e também quanto mais elevado, pior, né? Vai aumentar seu risco de doença cardiovascular, de doenças emocionais, psicológicas, neurológicas, como Alzheimer, ansiedade, depressão e assim por diante, entre tantos outros problemas de saúde, pressão alta, diabetes e assim por diante. Então você deve buscar ela que esteja abaixo de 15, idealmente ali até mais baixo, mas enfim, faça o possível para ela realmente não passar de 15, não estar desregulada no seu organismo, beleza? Eu já vi gente com velocidade de homossedimentação por volta de 40, 50, o que realmente não é nada, nada, nada de um bom indicador estar nesse nível. Outro marcador inflamatório é o ácido úrico. As pessoas acham que o ácido úrico é só para mostrar se a pessoa vai ter gota ou não, mas ele está altamente relacionado com o aumento da pressão alta, ou seja, a pessoa tem muito mais risco de ter hipertensão, de ter diabetes, de ter síndrome metabólica, de ter Alzheimer, depressão, ansiedade, estresse crônico, de ter um sono ruim, de ter dores articulares, porque os cristais de ácido úrico vai se acumular nas articulações, entre tantos outros problemas de saúde. Ele deve estar por volta, idealmente, de 3 ou 4. Acima de 4 até 5 é aceitável, mas o ideal ali é ir por volta de 3 ou 4 e até mais baixo. Mas acima de 5 realmente já começa a causar vários problemas. Então busque esses níveis ideais para você realmente ter e sentir a diferença no seu dia a dia, porque a partir do momento que você regular seus exames através de ajuda de vida saudável, com todos os pilares já ditos, alimentação, sono, atividade física, jejum, contato com a natureza, entre tantos outros e também a sua orientação, você realmente vai ver que do momento que você tinha seus exames metabólicos desregulados, mesmo que dentro do valor de referência, mas longe dos níveis ideais, até o tempo que você chegou para chegar nos níveis ideais, você vai perceber a melhora absurda que teve na sua vida, para uma qualidade de vida melhor. Outro marcador inflamatório é o exame de ferritina. Pode parecer estranho, mas o exame de ferritina é mais fidedigno para analisar a inflamação do seu corpo do que para analisar os estoques de ferro. A ferritina alta é um mau sinal, um indicador realmente de inflamação do seu organismo. E a ferritina alta pode ocorrer por três fatores, basicamente, por vários, mas resumindo em três. Excesso de ferro, inflamação sistêmica generalizada e altíssima ou resistência insulínica. De 5 a 10% dos casos é por excesso de ferro. A extrema maioria é por inflamação crônica, inflamação sistêmica ou por síndrome metabólica, por uma resistência insulínica. E no outro vídeo, na futura, eu estarei comentando se é feita e na alta, como você pode descobrir se ela está elevada por excesso de ferro, por inflamação ou por resistência insulínica. Porque tem outro exame que você pode fazer, mas para o vídeo não ficar longo demais, e não explicar detalhes sobre ele, eu vou me focar aqui apenas aos seis marcadores principais de inflamação sistêmica e crônica do nosso organismo. Beleza? Então, se a ferritina ali é ideal mesmo, por volta de 70, 150. Para baixo disso, é deficiência, a pessoa tem que suplementar ferro, tem que fazer outras medidas. Acima disso, a pessoa pode fazer sangria, pode fazer doação de sangue, que vai melhorar ali no curto prazo, mas ela não vai estar resolvendo o problema, a raiz do problema da ferritina alta. Então, ela deve investigar se é um desses três fatores. Beleza? E regular, claro, de acordo com o estilo de vida, suplementação e outros recursos de saúde, para a ferritina voltar aos níveis ideais. Ok? E para encerrar, outro marcador metabólico sensacional para analisar o nível, o quão inflamado está seu organismo e, principalmente, o quanto de resistência insulínica você está tendo para a insulina. O exame de insulina vai dizer muito o quão perto a pessoa está não só de se tornar diabética, de ter uma doença síndrome metabólica, mas do quanto de risco mais elevado ela tem para doenças cardiovasculares, para Alzheimer, inclusive Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, devido a uma resistência insulínica específica na barreira hematoencefálica, também de doenças como depressão, ansiedade, estresse, doenças articulares, doenças inflamatórias e degenerativas de forma geral, com certeza a pessoa vai ter uma insulina ali elevada. Infelizmente, os valores de referência de laboratório vai de 3, 2 até 23, até 25. Isso é um absurdo. Quando a pessoa tem uma insulina de 20, 25, ela está altamente inflamada, provavelmente já pré-diabética ou até diabética. Enfim, ela é um exame fidedigno realmente do quanto o prâncreas está se forçando para regular a inflamação, para colocar glicose dentro das células e assim por diante. Então, é bom que a insulina esteja abaixo de 8, abaixo de 6, abaixo de 5. O ideal, o ideal da insulina, se você quiser realmente ter todos os benefícios relacionados à insulina no nível ideal, ela tem que estar abaixo de 3. Isso, você consegue, todos esses marcadores inflamatórios, você consegue melhorar com alimentação saudável, com prática de atividade física regular, feita adequadamente, com sono de qualidade e com gerenciamento das emoções. Talvez um ou outro não chegue nos níveis ideais com essas escolhas no decorrer dos meses ou dos 2 anos, 3 anos, dependendo do quão fora do ideal a pessoa esteja, vai demorar mais ou menos. Mas, você ali, apelando para uma suplementação específica, para um ou outro recurso a mais, jejum intermitente, entre outros, você realmente vai chegar nos seus níveis ideais. Beleza? Basicamente é isso. Esses 6 marcadores de exame de sangue são fundamentais para você ver o quão inflamado, cronicamente, invisivelmente, podemos dizer assim, está o seu clube. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, aperta o sininho para receber os próximos vídeos. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o like. Comenta por que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, que têm uma dor no joelho, no dedão, que têm uma dor de cabeça, que têm enxaqueca, que têm diabetes, que têm qualquer outro problema de saúde, que está meio esquecido, com memória fraca. E fala para ele fazer esses exames. Desses 6, com certeza, boa parte deles estarão dos cingulados e fora dos níveis ideais. Beleza? Sucesso, uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Falou! Se inscreva no canal, aperta o sininho para todos nós e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí